Agora, como hoje é segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem o nosso quadro de Amor Exigente. Amor Exigente, pra quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana, durante duas horas, durante todo o tempo presencial, agora na pandemia online, tá? É um programa lindo e que dá muito certo. Um programa que causa transformação. As famílias ficam mais funcionais, né? A intenção é que as pessoas fiquem mais felizes. E a gente tem aprendido semanalmente aqui no programa já há bastante tempo. Hoje, pra conversarmos sobre dependência química, eu recebo o diretor de grupos Luiz Fernando Calduro e voluntário da Amor Exigente em Londrina, no Paraná, Márcia Camacho. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Ótimo você estar aqui. E a Márcia? A Márcia tá via Skype? Será que o Skype dela já tá conectado com a gente? Tá aí? Como vai, Márcia? Tudo bom? Querida Márcia. Muito bom recebê-los ao programa, muito obrigada. E queria que a gente começasse já o nosso bate-papo de hoje, né? Primeiro, eu acho que é legal, assim, apesar da gente fazer Amor Exigente há anos, toda segunda-feira, a gente lembrar o que é dependência química, Luiz Fernando. Dependência química é uma doença crônica, Cláudia. E quando um dos membros da família é acometido dessa doença, o restante da família também adoece. Diz uma pesquisa da Unifesp que quando há um dependente na família, outras quatro pessoas são afetadas por esta doença. É uma doença incurável, mas, porém, tratável e estacionável, desde que o dependente químico diga assim, como dizia Padre Haroldo, uma só palavra, sim à recuperação ou não às drogas. Olha que maravilha. E, Márcia, como é que é a sua história com o Amor Exigente? Como você conheceu o Amor Exigente? Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia, Luiz Fernando. A todos estão ouvindo esse programa que traz tantas informações, tanto amparo para as pessoas que estão nesse momento, nessa situação de dependência química, né? Para as famílias e que ajuda tantas famílias nesse programa. E eu vim para o Amor Exigente assim, por amor. Não foi por dor, não, mas porque minha família não tive problema com dependência química na minha família, eu também não tive problema com dependência química, no entanto, os meus comportamentos eram de um dependente químico. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a trabalhar lá no grupo da sobriedade, como voluntária, achando que eu fosse levar alguma coisa para aqueles meninos de um programa de arrumar a vida deles, eu percebi que o meu comportamento era o mesmo deles, limpa, né? Eu não conseguia me organizar na minha vida financeira, não conseguia falar não para as pessoas, não conseguia ter responsabilidade nos meus compromissos. não era disciplinada no trânsito, com regras e normas, fui percebendo que, meu Deus, eu estou aqui, eu preciso trabalhar com eles a minha recuperação. E aí, juntos, fomos trabalhando a nossa recuperação. No grupo da sobriedade, eu me sinto muito à vontade, porque eles se rasgam, aqueles meninos quando chegam, já com a vida totalmente desestruturada, detonados, e quando eles chegam ao grupo e falam não tem mais nada a perder, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, eles já se rasgam mesmo. E eu falei, eu tenho que entrar nessa vibe aí, eu tenho que também me recuperar, porque eu também... As situações que eles partilhavam ali, eu me percebia igual. Eu falei, meu Deus, isso também acontece comigo, eu minto, eu não sei falar não para as pessoas, e depois eu não consigo cumprir todos os compromissos, porque, por conta de não saber falar não, eu sou totalmente desorganizada, mas tudo isso, Cláudia, porque eu queria ser boazinha, eu queria agradar as pessoas, eu queria ter uma... eu queria ter uma aparência, todo mundo me achava formidável, só que eu sabia das minhas dificuldades em me manter naquela aparência ali. E eu falei, não, eu tenho que me rasgar mesmo, eu tenho que me reorganizar. Nesses cinco R's são fantásticos, dentro do programa do Amor Exigente, com os princípios. Porque a gente vai se reorganizando com normas e regras. A primeira norma e regra que eu precisei colocar para mim foi de eu administrar as minhas contas. Eu era consumista, eu sempre fui consumista por comprar tudo, sem organização, sem planejamento, de mim, com dificuldades financeiras. E o pior, levando a minha família, o meu marido, nessa situação, dando prejuízos para ele também. Então, quando a gente fala de reorganizar normas e regras para a nossa vida, é em todos os aspectos. Passo a passo, mas em todos os aspectos. No aspecto financeiro, no aspecto relacional, no aspecto pessoal, e a gente vai conseguindo se sentir igual ali no grupo, né? Eu também tenho problema, não é que estamos aí em uma substância, então não tenho problema. Mas eu também tenho a minha droga de vida e que eu preciso recuperar. Olha que maravilha. Eu comecei mesmo o nosso bate-papo propositadamente perguntando o que é dependência química, porque, na verdade, o Amor Exigente, apesar de ter esse olhar bem focado para dependência química e para o apoio, principalmente dos familiares, depois agora com os grupos de sobriedade e também de prevenção, é um grupo de qualidade de vida. E quando a gente fala de dependência química, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas então não é para mim porque eu não tenho esse problema. Mas foi muito bem o que a Márcia falou. É qualidade de vida. É para qualquer pessoa que quer viver melhor, que quer aprender a falar não, a ter regras, a ter limite, a organizar a vida. Eu vou pedir dois minutinhos para vocês e eu volto já já para a gente continuar a nossa conversa. Mas você que está aí, não tem problema com dependência química? Fica, porque esse assunto é para você. É para todos nós. Está certo, Luiz Fernando? Certíssimo. A droga é a cereja do bolo. E se nós não quisermos, a gente vai ter que fazer essa reorganização que a Marcinha estava falando. Perfeito. Eu volto já já. Vamos lá. Luiz Fernando de volta aqui. Cadê a Márcia? Márcia, eu fiquei com uma dúvida. Pode ser sincera. A sua vida ficou melhor? Com amor exigente? Sem dúvida nenhuma. É muito melhor, né, Cláudia? Hoje eu... E para isso a gente precisa se autoconhecer mesmo. ter um conhecimento sobre si mesmo, o seu funcionamento. O que eu estou sempre me desculpando, me justificando. Até quando eu vou levar isso? Até quando eu vou pôr essa roupa que está moldada no meu corpo? Porque eu tenho que tirar isso e provar outras coisas novas na minha vida, né? Um estilo novo. Então, isso eu vejo que às vezes como mãe, em alguma cidade que eu fui para o amor exigente, meus filhos eram adolescentes. como mãe, eu fui pequena, muitas coisas, mas eu já estou muito melhor como avó de três netas. Já estou conseguindo me saborear com uma avó aí, com uma ética, com um jeito diferente de ser, com um novo... um novo jeito de olhar para as coisas e de se posicionar também, e olhar no olho. Não, filhinha, isso não dá, isso não pode. Olha, olha a vovó no exemplo. Então, isso é gratificante. O amor exigente através dos princípios, das raízes, você saber que o que você funciona desse jeito, o que você foi influenciada, o que você pode ir mudando, né? Conhecer minhas raízes para escolher o que eu quero para mim, não para repetir, né? Não para ficar nas repetições, né? Então, eu vou me saboreando, vou me percebendo que eu estou cada vez melhor mesmo, como a gente fala no amor exigente. E esse cada vez melhor não é da boca para fora, não é em situações estressantes, conflitantes, eu já consigo lidar com mais serenidade. E a espiritualidade, Cláudia, é uma coisa que a gente tem que viver e sentir ali nesse processo. O que eu não estou dando conta, eu ser verdadeira comigo mesma, ser honesta comigo mesma, me questionar, por que será que eu estou reagindo a isso, nessa situação? Por que será que eu estou querendo, eu estou me lembrada com isso, com essa palavra, com essa correção fraterna, o que está em mim? Eu costumo falar, escutou do eu, leva para cá, você quer teu, então você tem que ver o porquê que aquilo te incomodou. E é com isso que a gente vai conseguindo se conhecer, lógico, e vai mudando. Eu falo, não, isso eu não quero, hoje eu faço. a gente saber que a gente pode melhorar, né? Luiz Fernando, a Márcia falou que ela faz parte do grupo de sobriedade, eu sei que você também tem uma participação bem efetiva nos grupos de sobriedade, e aí como o nosso tempo já está acabando, eu queria que você deixasse um recado final para quem, diferente da Márcia, que chegou no Amor Exigente por Amor, para quem hoje está sofrendo por conta da dependência química, eu queria que você deixasse um recado importante para eles. Queridos amigos, este grupo que a Márcia se referiu é o grupo de sobriedade com o Amor Exigente, é o grupo para os dependentes químicos que estão buscando uma recuperação. Então, se você é um familiar ou se você é um dependente químico, venha para o Amor Exigente, você vai ser direcionado para uma dessas salas específicas, a família vai para uma sala, o dependente químico vai para outra. E a Márcia, e assim como eu, não somos dependentes químicos, mas frequentamos a sala de sobriedade com o Amor Exigente, porque ela é diversa, as partidas se enriquecem com os que são e os que não são dependentes químicos. E nós que não somos, nos descobrimos como a Márcia se descobriu, também com as mesmas características e que precisam ser trabalhadas para que nós possamos, ao final, responder que estamos cada vez melhor. Que bom, e é isso que a gente quer, que todos estejam cada vez melhor. Eu quero que você faça parte do Amor Exigente e agora, no momento de pandemia, fica até mais fácil, porque você pode participar da sua casa através dos grupos online. Eu vou te passar um telefone, você vai pedir o link para as reuniões, tá? Então, é no 1925196555. Esse é o WhatsApp. 1925196555. Você pede o link, escolha o melhor dia, o melhor horário, qual é o grupo que você se encaixa e não fique só, porque juntos somos melhores. Certo, Márcia? Luiz Fernando. Isso mesmo, lembrando que no site já estão os grupos nacionais, já tem o link ali, você nem precisa ligar no WhatsApp. Você entra ali no site, clica em cima e na hora e dia da reunião estaremos juntos para buscar este programa maravilhoso, né, Cláudia? Maravilhoso mesmo. E o site é amoresigente.org.br, não tem erro, amoresigente.org.br. Muito obrigada, força, fé e alegria. Alegria. E até a próxima. Tchau, Márcia, tchau, Luiz. Muito bom, né? Bom a gente saber que existe um grupo assim e esse grupo pode te ajudar em todos os sentidos, minhas amigas. Inclusive você, eu tenho falado bastante sobre abuso emocional, relacionamento tóxico, toda semana a gente fala sobre isso. Você sabe que, amor, a gente também vai te fortalecer nesse sentido, né? Entra no grupo, mesmo que você não tenha nenhum problema de dependência química, é gratuito, não estou vendendo nada para você, é gratuito. É para você participar e ficar cada vez melhor, tá?